Índia Ateliê Arte Reborn Como eu havia prometido, vou dar uma sequência nas nossas solinhas de sapatinhos para bebê Reborn Hoje nós iremos fazer de 7,5 cm, tá bom? O que vamos precisar? Uma linha, eu estou usando sempre a Charme, tá? Mas aí você escolhe a cor de sua preferência Uma tesoura, a minha agulha é 2,5 cm, mas você pode usar 2 cm também Vai ter um pouquinho de diferença, mas tudo bem Um marcador se eu precisar parar em algum momento E uma fita métrica, eu posso usar uma fita métrica e posso usar uma régua, ok? A agulha é se você der preferência para arrematar no final Eu já vou fazendo e arrematando, tá bom? Vamos dar início Aqui, ó Vamos fazer a linha daqui, deixa ela aqui Aqui, ó Faço o nosso E Né? Dou uma laçada, puxei e prendi o cordão Aqui nós vamos fazer 9 correntinhas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Vou subir 2, 1, 2, volto na minha 9ª correntinha e vou fazer pontos altos 1, 2, na mesma 9ª correntinha Aí teremos 3 pontos altos Aí na sequência, ó, em cada correntinha, 1 ponto alto Em cada correntinha eu terei 1 ponto alto Então, eu vou 1, 2 pontos altos 3 4 5 6 7 pontos altos Então, fizemos 3 pontos altos na primeira Contando com as 2 correntinhas 3 pontos altos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos na sequência E agora, no último Na última alça da correntinha, nós vamos fazer 6 pontos altos juntos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pronto Aí já fizemos a nossa curvinha Eu sempre conto, ó 2, 4, 6 Agora, a gente volta na mesma sequência, fazendo pontos altos na outra alcinha que a gente deixou. Ó, eu já pego meu fiozinho aqui e já vou arrematando, porque no final não precisa. Então, eu fiz um, ó, dois, pegando só uma alça, três, quatro, cinco, cinco, peraí, deixa eu arrematando, cinco, seis, sete. Aí, já chegamos no último pontinho, né? Que a gente fez, a última correntinha. Aí, aqui a gente vai fazer, deixa eu ver quantos tem aqui, dois, quatro, seis, já tô com oito aqui, então não pode ser. Dois, quatro, seis, sete. Aqui já é o nosso último pontinho. Aí, na sequência aqui, a gente faz mais três. Vou explicar direitinho aqui, ó. Antes de fechar a corrente, a carreira, eu vou explicar. Fizemos três aqui no início, cada curvinha dessa tem seis. Então, fizemos três, uma sequência de sete pontos altos, seis pontos aqui, sete pontos altos. Eu fiz três desse lado, então, faço três desse e fecho com pontos baixíssimos. Certo? Vamos só conferir aqui, dois, quatro, seis, sete, três pontos. E venho aqui, ó, na segunda correntinha, que eu subi no início e faço um ponto baixíssimo. Aí, já tá a primeira carreira pronta. Vamos pra segunda. Subo dois pontos altos. No mesmo local, eu faço... Mais um ponto alto. Nós vamos fazer a sequência, agora, nas curvas, de um aumento pra cada ponto de base, tá bom? O aumento seria um ponto... Dois pontos no mesmo, pegando o mesmo ponto de base, tá bom? Porque se a gente não fizer isso, ela vai ficar encurvadinha. E aqui, a gente já dá... Ó, ela já vai tomando formato. Aqui, nós continuamos. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Aí, chegamos no nosso primeiro, tá vendo? Primeiro pontinho daqueles seis que a gente fez. Aí, a gente volta fazendo... Os aumentos. Ou seja, dois pontos altos no mesmo local. Tá vendo? Fiz o primeiro, o segundo aumento, o terceiro aumento. Quatro aumentos. Cinco aumentos. Seis... Aumentos. E aí, a gente já fez a nossa curvinha, tá vendo? Olha como ficou bonitinho. Aí, agora, a gente vai na sequência de sete pontos altos. Dois... Três... Três... Quatro... Cinco... Seis... Seis... Ai, como ficou bonitinho essa amarelinha. Aí, aqui, a gente volta para os três aumentos. Nós fizemos três no início, faremos três aqui no final. Um... Dois... Opa... Três... Vemos aqui... Ó, gente, deixa eu mostrar a vocês um outro arremato que eu faço. Aqui, eu não fiz duas correntinhas para subir. No mesmo lugar... Que aí, não fica buraco, ó. Eu faço um último ponto alto. Em vez de eu pegar na segunda correntinha, eu pego no primeiro do outro, ó. Aí, eu fecho... O cantinho com a mesma quantidade de pontos, porque eu não considerei as correntinhas e o acabamento fica melhor. É uma dica, hein? Aqui, ó. A terceira correntinha, aqui, nós já estamos, deixa eu dar uma olhadinha... Com sete... Centímetros. Aí, nós vamos fazer a última correntinha. Porque na hora de fazer o sapatinho, vocês vão ver que essa última correntinha de ponto baixo é muito importante, tá? Aí, aqui, eu faço, ó, dois pontinhos no mesmo. No próximo, eu faço um pontinho. No próximo, eu faço dois pontinhos. Um pontinho, dois pontinhos. Então, aqui, eu tenho um, dois, três aumentos. Intercalados, eu faço. Intercalados com pontos baixos, tá vendo? Aqui, vamos para a sequência de ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete. Deixa eu dar uma explicação aqui. Como aqui, a gente vem intercalando dois pontos baixos e uma correntinha, aqui, provavelmente, se você for olhar, nesse caso aqui, não foi. Mas, do lado de cá, vai aparecer um pontinho, como se tivesse um pontinho sobrando, não é? É o ponto baixo da sequência dois, um, dois, um, tá certo? Aí, fizemos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete pontos baixos. Aí, aqui, agora, nós vamos começar a nossa... O nosso aumento. Dois pontos baixos. Um separado. Dois pontos baixos. Dois pontos baixos. Dois pontos baixos. Um separado. 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 Dois pontos baixos, um separado, que é da mesma sequência. Vamos ver aqui agora. Aqui eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis. Geralmente, eu venho contando um, dois, três, quatro, cinco, seis, mas como é didaticamente, eu tinha que mostrar aqui pra vocês. Agora, vamos pra sequência de sete pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Opa, já pulei um. Mas, vamos ver aqui. Como eu expliquei pra vocês, ó. A sequência é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí, agora, a gente já começou, ó, os aumentos. Pode olhar aqui, tá vendo? Em cima dos aumentos. Eu gosto de fazer assim, ó, gente, pra eu não errar. Aqui tem dois. Aqui, um, dois, um, dois, um, dois. Então, a minha sequência começa aqui. Esse aqui ainda faz parte daquele ponto que eu falei pra vocês. Que é iniciando. Em vez de iniciar com dois pontos baixos, eu vou iniciar com um ponto baixo. Pra ficar a sequência certa, ó. Um, dois, é o primeiro ponto baixo, é o primeiro aumento. Um, dois, é o segundo aumento. Um ponto baixo. Um, dois, três, é o terceiro aumento. Aqui eu faço um ponto baixo. É, aqui já tem a correntinha e o ponto baixo. É aquela coisa que eu falei pra vocês. Pra o arremate ficar legal, eu boto um ponto baixo no último. E não pego da correntinha. Eu pego no segundo ponto baixo aqui, ó. Pronto. Terminei minha solinha. Corto o fio. E aqui eu já dou aquele arremate inicial. Que eu mostrei pra vocês. Eu puxo pra esse lado. E puxo pra esse. Porque na sequência, eu já vou fazer. Vamos ver se essa ficou sete e meio. Às vezes fica um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Sete e meio. Olha, gente. Então, nós temos duas, sete e meio. O que é que eu faço? Ah, deixa eu fazer o arremate aqui, ó. Como eu vim com aquele fio. Lembra que eu disse a vocês? Eu faço a finalização dessa forma, ó. Eu corto aqui. E coloco um pouquinho de cola pano. É assim que eu faço. Mas tem pessoas que só faz cortar, tá bom? Aí. Se eu for fazer o sapatinho agora, eu já vou na sequência. Se não, eu junto as minhas duas. Nesse caso aqui, eu tô fazendo assim. Tá? Aqui é só pro meu controle. Tá no finalzinho. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu fiz. Isso aí é coisa de professora. Ó. O do oito. Aí, fui fazendo. Tô ainda faltando dois fazer. Tá vendo? Aqui é a sequência que eu vou dar pra vocês. Vou fazer todas. Então, a próxima é a número sete. É essa. Então, já fiz a oito. Já fiz a sete e meio. A próxima vai ser a sete. Aí, tem a seis e meio. A seis. A cinco e meio. E a cinco. Aqui tá na sequência pra fazer, tá bom? Deixa eu pegar hoje uma... Uma mensagem aqui pra gente. Gente, às vezes repete as mensagens. Mas, a gente tem que ver a intenção delas, né? Três coisas são importantes na vida humana. A primeira é ser uma boa pessoa. A segunda é ser uma boa pessoa. A terceira é ser uma boa pessoa. N de anos. Fiquem com Deus. Beijos de luz. Até o próximo vídeo. Opa! Esqueci. Meu filho sempre lembra. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe. Eu faço com muito carinho. A ideia desse canal não foi minha. Foi de meu filho. Mas, eu gostei. E tá aí. Né? Estamos com mais de 400 inscritos. Certo? Vamos comemorando escrito por escrito. Tá bom? Deixe o comentário que gostou, que não gostou. Que a gente pode melhorar. Tá bom? Beijos de luz. Até o próximo vídeo.